O meu coração não vai se descuidar Ao cair no teu Café do manhã na cama Com restos de sexta-feira Magnitude hipotiza Mas não, não, não existirá Ao cair no teu Meu bem, olha lá O tempo de prazer Que ainda vão nos restar Quando a sede é demais Pede-se quem corra atrás Ando cuidando de tudo Mas me envolvo demais com o destruído Tem que disfarça A farsa da solidão Diversão Empolgação no verão Premonição O poder da tua Só digo uma palavra Com amor por cortesia Para não adiantarmos demais Essa euforia de conquistar O coração De invenção Controle no verão Premonição Teoria da razão Penso várias vezes no poder Quando é difícil demais De florescer Café do manhã na cama Com restos de sexta-feira Magnitude hipotiza Mas não, não, não existirá Ao cair A CIDADE NO BRASIL